Olá pessoal, tudo bem? Voltei. Então, gente, o vídeo de hoje será pra falar pra vocês, né? Eu já tenho aqui no canal um vídeo sobre o resultado com a linha Extreme Leng, na primeira vez que eu utilizei. Também já tenho um vídeo aqui no canal sobre o resultado que eu estou tendo com essa linha, usando aí há cinco meses. Mas o vídeo de hoje, gente, é pra mostrar pra vocês, né, como é que fica o resultado quando eu utilizo no meu cabelo apenas o shampoo e o condicionador. Então, esse vídeo aqui é pra quem tem dúvida, né, a respeito do condicionador. Se vale a pena ou não você investir nesse produto, né? Então, vamos lá, gente. Eu lavei já esse cabelo, né, com esse shampoo, que é um shampoo bem limpante, hidratante, dá muito brilho. Ele não resseca o cabelo, ele faz uma limpeza muito gostosa, ele ajuda a crescer, né, tem biotina na sua composição. E é um shampoo aí fortificante que ajudará, né, pelo menos é o que ele promete, ajuda a diminuir a quebra do cabelo. Aí, hoje, gente, eu utilizei, né, em conjunto com o shampoo aqui, o condicionador. Então, o condicionador, gente, o meu, ele vem nessa embalagem aqui, ó, que é a embalagem antiga, mas que não mudou nada. A marca diz que mudou apenas as embalagens, né, que agora toda a embalagem da linha Extreme Leng, ela será nessa embalagem aqui, esse azul mais bonito. Então, aqui, quando eu comprei, comprei por aquela ali, né, vendo aquela imagem, e quando chegou foi isso aqui. Aí, eu fui pesquisar e vi que na composição não mudou nada a respeito do shampoo e do condicionador. Então, o que mudou foi apenas o levy, né, e a máscara do tratamento. Então, gente, o condicionador, eu vou tentar mostrar um pouquinho aqui pra vocês, né, como é que é a textura dele. Ele é um condicionador grosso, né, bem grosso. Acho que a maioria dos produtos da HEDC, né, todos são grossos, né, mas não é tão, né. Ele é um condicionador que derrete, olha só, derrete na minha mão. Isso quer dizer que ele é um pouquinho mais fluido, né, ele não é tão pastoso como alguns condicionadores que eu já mostrei aqui pra vocês. O cheiro é o mesmo cheiro ali da linha, né, do shampoo. E qual cheiro que tem o shampoo, Márcio? Se o shampoo tem o mesmo cheiro da linha HEDC Extreme, é o mesmo cheiro, o cheiro da linha HEDC Extreme é o mesmo cheiro da linha Extreme Leng. Pra mim é tudo a mesma coisa. Esse cheirinho adocicado, mas bem suave, né, que não incomoda, não vai causar espirro em ninguém. Então, gente, aqui o condicionador, diferente lá da máscara e do cero, o condicionador ele vai ter mais, né. Ele vai dar um sensorial aqui no cabelo, gente, de uma reconstrução, sabe. Ele não, ele não chega nem perto do resultado que dá ali a máscara e dos componentes, né, que tem lá na máscara. Então, isso aqui no condicionador e no shampoo não vai ter o óleo de rícino, não vai ter a niacinamida. Então, ele tá mais carregado aí, ele dá mais esse sensorial de uma reconstrução. Eu vou mostrar aqui a vocês como é que fica o cabelo. E confesso, né, que, olha só. É uma reconstrução, né, você dá pra ver o quanto o fio ele fica encorpado. É um fio mais grosso. Eu sinto que ele fica um fio mais grosso. Na hora que eu lavo, assim, com o condicionador, ele amolece bem, sabe. Mas eu não diria que ele é um condicionador que derrete. Eu não diria que ele é um condicionador que desembaraça. Pelo menos eu não sinto essa beleza toda nele. Vou mostrar aqui a verdade pra vocês como é que tá o meu cabelo, né. Não sei se dá pra vocês verem aí direito, né. Ele tá aqui hoje escovado, né. Escovei, porque eu tenho aqui alguns compromissos pra resolver. E quando eu deixo secar naturalmente, né, somente entre o shampoo e o condicionador, eu confesso que não fica um resultado muito bonito. Então, assim, eu preferi escovar, até porque eu tenho que resolver algumas coisas. Então, eu acho que escovado, ele dá um resultado aí mais bonito. Mas quando eu deixo natural no meu cabelo, gente, pode ser que meu cabelo de alguém dê certo, ele natural. Mas eu acho que não fica muito bonito. Principalmente, assim, o sensorial de pontas. Eu sinto que minhas pontas fica aquele aspecto mastigado, esticado, é muito grossa. Então, eu não gosto, assim, do sensorial desse condicionador. E diria até pra você que, pra mim, ele seria um produtinho aí meio que... Ele entraria no meu reprovado, de um produto que eu não compraria novamente. Porque eu acho que esse condicionador, ele não tem tratamento. Pra mim, ele não desmaia meus fios. Ele deixa um sensorial estranho nas pontas do cabelo. E apesar dele dar brilho, dá. Parece que tá brilhoso? Parece. Mas não seria suficiente pra mim pagar o valor que eu paguei nesse condicionador, pessoal. Então, é uma marca muito boa. O shampoo é maravilhoso. O Levin também é maravilhoso, né? Máscara em si, que foi esse lançamento aí, também é top. É um produto muito top. Mas o condicionador, eu acho que pra você, ou pra qualquer pessoa, ele seria um produto aí já desnecessário. Não vejo esse milagre todo no condicionador. Seria um produto que não me faria falta nenhuma. E que também eu não voltaria, assim, a investir no condicionador. Certo, pessoal? Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido aí alguma dúvida, né? Se você pensa, talvez, se vale a pena ou não, gente. Lembrando que essa aqui é a minha experiência com o meu cabelo. Pode ser que outras pessoas dê certo? Pode ser. Mas comigo não deu e eu não voltaria a investir, certo? Então, o vídeo de hoje vai ficar aqui. Beijão no coração e até breve. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.